Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Universidade da Química para mais uma entrevista, mais um UDQ Entrevista. E hoje nós vamos falar sobre um assunto bem especial. Diga-se de passagem, talvez um assunto um pouco complicado para os alunos de Química, um assunto que às vezes assusta, que é a eletroquímica. Só que vai ser uma entrevista, uma apresentação, uma aula, bem tranquila, com o objetivo de mostrar a importância da eletroquímica, como é uma área fundamental dentro da Química e também no nosso dia a dia. Quem vai explicar um pouco para a gente sobre eletroquímica é o professor Eduardo Ariel Ponzi, o professor da UF. Ele não foi meu professor, mas durante o período que eu estive na graduação, mestrado, doutorado, ele já dava aula lá na UF. Bom, o professor Eduardo, ele é bacharel em Química pela Universidade Nacional Rio IV, porque ele é da Argentina, a Universidade Nacional Rio IV fica na Argentina. Depois ele vai nos contar um pouco a diferença entre um curso de graduação em Química na Argentina e aqui no Brasil. Ele fez doutorado direto na USP, doutorado em Química com ênfase em Físicoquímica, e desde 2007 ele é professor da UF no Departamento de Físicoquímica. Atualmente, ele faz parte do grupo de eletroquímica, aliás, atualmente ele coordena o grupo de eletroquímica e eletroanalítica. Nós vamos conversar um pouco com ele. E lembrando, pessoal, vocês podem interagir a qualquer momento no chat, está aqui do lado ou aqui, deixar suas dúvidas, teremos imenso prazer em respondê-los. Professor Eduardo, tudo bem? Boa noite, boa noite a Antônio, boa noite a todos. Bom, eu queria agradecer a você pelo convite e vai ser um prazer falar um pouco sobre eletroquímica para você e para todo mundo que está assistindo e não pode assistir depois. Professor, eu que agradeço você ter aceito o convite para explicar um pouco para a gente essa área, essa área da química tão importante que às vezes causa um certo medo, né? Você como professor de Físicoquímica deve saber bem o medo que a eletroquímica pode causar. Você fala de Físicoquímica, já fica no apavorado. Quando você fala de eletroquímica, aí o medo é maior ainda. É verdade. E a eletroquímica aparece ao longo de todo o curso da química, né? Aparece lá na química geral, depois propriamente dita na Físicoquímica, na química analítica, sem contar às vezes quando aparece ali na química inorgânica também. Sim, realmente. Os conceitos se repetem em um monte de lugares. Obviamente que sempre com um pouco, um foco diferente, mas eu sempre falo que não tem que se assustar, porque a gente não vê tudo novo quando a gente entra na disciplina Físicoquímica. É o que acontece com a disciplina que é um formalismo muito mais pesado. Então a parte de equações e entender o porquê e as deduções que fica mais pesado. Então por isso hoje preparei alguma coisa para que não fique tão pesado. Porque mostrar que obviamente a gente precisa saber isso, porque isso é o fundamento. Então, mas mostrar que a eletroquímica está no dia a dia, em todo lugar, tudo que você olha, vê, toca. É uma das áreas que a gente consegue ver mais aplicações, na verdade. É muito legal, muito legal mesmo. Só que os alunos às vezes ficam assustados. Então, pessoal, o objetivo dessa entrevista, desse bate-papo, é vocês verem como a eletroquímica é uma área legal, tem suas aplicações em várias escalas, em várias esferas, mas não fiquem assustados, tá? Não é para ter medo. É, exatamente. Eu sempre, quando ministro as aulas, eu sempre começo a mostrar aplicações. Porque se a pessoa, aluno, quem se interessa ver a aplicação, depois é mais fácil você encarar a disciplina e ver o formalismo que tem por trás. Porque você sabe que isso depois vai ter uma aplicação direta, uma coisa que você vê no dia a dia. Sim, sim. Professor, eu posso colocar a sua apresentação para nós começarmos aqui? Pronto. Ela já está na tela. Fica à vontade quando quiser começar. Eu sempre começo com essa pergunta. Vamos falar sobre eletroquímica? E eu imagino como vai ser a cara da pessoa que eu vou colocar. E é um grito, é um espanto. Não, o que é eletroquímica? Então, para mostrar que eletroquímica está e nos rodeia o tempo todo, eu peguei um quadrinho da Mônica. Que se você bola, acorda, para aí eu trabalho. Então aí você vê, ah, é um quadrinho da Mônica. Mas se nós vemos em todo esse quadrinho, nós podemos ver que a eletroquímica está em todo momento. Nós temos, bom, o despertador. Tudo bem, hoje vai nos falar, poxa, isso não se usa mais. Mas nós usamos o celular. Esse despertador precisa de uma pilha. Mas o celular precisa da bateria. E são processos eletroquímicos de oxidação e redução que vão dar energia para que isso funcione em nosso acorde. Quando ele acorda, e isso não só quando acorda, durante a vida toda, temos milhares de processos eletroquímicos no corpo humano. Quando a gente acorda, os neurônios têm que começar a trabalhar, têm que fazer sinopses. Tem muitas coisas relacionadas à bioeletroquímica. Está muito de moda entre as mulheres tomar o antioxidante. Bom, o antioxidante, por quê? Porque alguma coisa vai se oxidar e isso não vai deixar mais velhos. Então, não tem eletroquímica. Quando ele vai pegar o ônibus, se nós pensamos no ônibus antes dele estar pronto, ele passou por uma pintura eletroforetica. No carro que você usa, no Uber, se você tiver carro, sempre tem uma pintura eletroforetica para evitar a corrosão. Mas para dar partida, você precisa da bateria. Essa bateria é eletroquímica. São eletrodos, tem um anodo, um catodo, que eles geram espontaneamente corrente elétrica. Quando o ônibus anda e tem anos na rua, nós temos um processo de corrosão, que é a deterioração desse material com o tempo. Isso está relacionado nos metais especificamente com onde foi exposto, que tem em contato, que metal com que metal. Além disso, temos sensores nesses ônibus. Temos a sonda lambda, que às vezes dá problema nos carros. Muitas dessas sondas são por infravermelho, mas tem outras, algumas sondas lambda que são por processos eletroquímicos. Tem óxido de circônio e que com o oxigênio muda a condutividade dele e você consegue, por exemplo, ter um sensor de oxigênio. E tem outras milhares aplicações que estão dentro do quadrinho também. Por exemplo, o papel. Toda indústria de papel usa eletroquímica para tratar resíduos, para algum processo depois de processar o papel. Então, como eu falei, eletroquímica está em todo lugar. É análise de um professor de fisicoquímica vendo a tirinha, vendo a charge. E que ama eletroquímica. Então, obviamente, eu sei que está em todo lugar e eu amo eletroquímica. Então, para mim, continua em mais lugares saindo. Então, para seguir falando um pouco sobre isso, o que eu quis fazer é colocar alguma definição de eletroquímica. E eu prometo que essa vai ser a parte mais formal. Depois, o resto, eu vou tentar fazer uma coisa mais leve para todo mundo. Quando a gente pensa em uma definição de eletroquímica, surgem várias definições do que podem ser. Então, eu agrupei algumas definições e tentei condensar e falar que eletroquímica é a ciência que estuda as reações em que há transferência de cargas, trata das relações entre química e eletricidade, descrevendo fenômenos que ocorrem na interface de um condutor eletrônico ou eletrodo e um condutor iônico ou eletrônico. Aí, obviamente, quando já colocamos essa definição e quem nos está ouvindo agora, já fala, oh, foi muito legal o slide anterior, já fiquei com medo. Mas, na verdade, a gente tem que entender e quando a gente começa a entender como que é essa transferência de carga, como que esse elétron para onde vai, por que esse elétron sai, por que esse elétron entra, como muda a estado de oxidação de um elemento a respeito do outro, as coisas começam a ficar mais claras. E, especificamente, quando nós temos um eletrodo e um eletrólito, são dois processos complementares que sempre temos que ter em conta, que é a transferência de carga que existe na interface, na interface do metal com a solução, e o transporte de massa de uma espécie redor, que pode ser um transporte de massa direto, o próprio eletrodo pode participar ou não dessa reação, mas pode ter uma transferência de massa. Junto com o princípio de eletroneutralidade, tendo esses conceitos bem claros, são de grande importância, porque vai permitir entender a relação entre estrutura e a natureza fisicoquímica da espécie em que participam da reação e todos os fenômenos eletroquímicos que ocorrem. Então, mesmo que seja uma definição que parece um pouco complexa, é porque nessa definição engloba toda a eletroquímica. E depois, quando você vai vendo por separado o que é uma transferência de carga, o que é o elétron, para onde vai o elétron, como que relaciona a química com a eletricidade, como que eu defino uma interface, o que é um condutor eletrônico, o que é um condutor iônico, depois é muito mais fácil entender tudo isso, ou separar e entender o conjunto da definição. E, então, continuando um pouco disso, fazendo um pouco mais leve, vamos falar um pouco de história. eu sempre gosto de colocar história, porque às vezes tem uma coisa que hoje parece tão simples, teve uma evolução gigante. E, na verdade, eu não vou falar toda a história da eletroquímica. A ideia é ver como o pensamento evoluiu até você ter uma pilha. que hoje uma pilha é uma coisa super simples, todo mundo tem, todo mundo usa, mas nós temos que pensar e nos situar. Tem relatos bem anteriores do William Gilbert, mas eu coloquei história do ponto de vista do que está já publicado. O Gilberto é super conhecido na área do magnetismo. Antônio já falou várias vezes, tem vídeo, ele é especialista nisso, ele, independente do que fez o doutorado em cálculos, sempre estava muito relacionado com essa área. Começou, como já comentou para vocês, a sua iniciação científica num laboratório que se dedicava a magnetismo. Mas, no contexto que eu quero colocar, o Gilberto foi que estudou os efeitos elétricos. E ele definiu elétron, que via do âmbar amarelo, em latim, que era a resina que produzia a eletricidade estática. E ele notou as principais diferenças entre eletricidade e magnetismo. Uma coisa muito importante, alguns anos depois, foi um engenheiro alemão, Otto Bungheri, que ele enunciou o princípio das máquinas eletrostáticas. Isso era muito importante. O problema que tinha, que ainda não tinha um salto muito grande na eletroquímica, que ele conseguia só a eletricidade estática. Então, não tinha uma fonte contínua de energia. Outra parte importante da história é do Benjamin Franklin, que tem a obra-prima, a história da teoria da eletricidade do éter, e definiu o princípio de conservação de carga. E um grande avanço, que foi o Luiz de Galbani, que foi um médico, investigador, físico, filósofo. Nessa época, ele tinha várias profissões. Era difícil definir uma coisa só nessa época, né? Isso, exatamente. Então, todos os historiadores... Porque até não tinha um título só. Então, os historiadores colocam tudo o que faziam. E tudo o que faziam é difícil de você colocar em uma só profissão. Eles eram multiprofissões. Então, ele foi o primeiro que fez incursões no estudo da bioeletricidade. Ele morreu acreditando que a eletricidade era de origem animal. Porque ele, dissecando uma rã, quando ele tocava com dois metais diferentes, em dois pontes, como tem nesta figura aqui, a rã movimentava a pata. A partir desses estudos, bem que, desde meu ponto de vista, e vários pesquisadores mostram e falham, como o pai da eletroquímica, porque a partir disso... A eletroquímica cresceu enormemente, que foi o Alessandro Volta. Professor, deixa eu atrapalhar só uma curiosidade aqui no meio. Sim. Esse processo do Galvani, os testes que ele fez ali com a patinha da rã, teve seus reflexos na literatura. O Frankenstein, de Mario Schellen, foi muito influenciado por esses conceitos na época. Você dá vida a um corpo utilizando ali a eletricidade. Você monta ali uma estrutura corpórea, aplica ali a eletricidade, enfim, vindo de um raio, seja como for, e consegue dar vida. Os avanços dessa época se tornaram tão importantes e tão populares, até que se refletiram ali no material literário. Na época não tinha TV, não tinha YouTube, enfim. Se tivesse essa forma de comunicação da época, também teria esses reflexos. Desculpa atrapalhar, só uma curiosidade. Não, isso é impressionante, porque se nós vemos, tudo o avanço da ciência depois é sempre retratado em novelas. Sejam escritas, hoje é muito mais para filmes, mas nós temos várias coisas. Quando surgiu, eu me lembro que uma coisa mais contemporânea nossa, quando surgiu a nanotecnologia, teve um monte de filmes de tudo nano e máquinas que viajavam dentro do corpo. Então, realmente, todo o descobrimento científico influencia o mundo como um todo, não somente do ponto de vista tecnológico. Obviamente que a gente está muito mais em uma área tecnológica, então a gente aponta mais a tecnologia. Mas ele modifica o pensamento do homem, o imaginário das pessoas. Então isso é muito importante. A ciência, mesmo que pareça uma coisa técnica, muda um comportamento de uma sociedade como um todo. Sim, verdade. Os impactos são muito profundos, e não só o impacto técnico em si, aquilo que a gente percebe, mas o próprio comportamento geral, a noção, a visão de mundo, é muito influenciada pela ciência da época. Sim, uma coisa, por exemplo, o Matrix também, quando a evolução das máquinas, é exterminador do futuro, as máquinas, a inteligência artificial. Então é muito interessante, como o avanço da ciência muda uma sociedade, não só pelo que você vai usar, exatamente, do ponto de vista tecnológico, se não pela imaginação do ser humano. Sim, verdade. Então, voltando, esse, para mim, é o pai da eletroquímica, o Alessandro Volta, que ele começou a fazer experiências com metais depois da descoberta de Galvani, e em 1794 descobriu que o tecido animal não era necessário para produzir eletricidade. E ele inventou a pilha de volta. Todo mundo chama de pilha, por quê? Porque, na verdade, era um material empilhado. Era uma pilha de... eram discos de zinco, um disco de feltro empenado em uma solução ácida, outro disco de prata, e então ia empilhando uma em cima da outra. O que ele conseguiu? Fazer uma pilha. E isso, por que foi muito importante? Porque ele conseguia manter a corrente durante um tempo. Antes, tinha só eletricidade estática, e ele não conseguia fazer experiências. Então, conseguiram fazer eletrólises, conseguiram, com eletrólises, descobrir elementos. Ele fez a pilha antes de ter descoberto todos os elementos. E com a eletroquímica, se conseguiu descobrir elementos da tabela periódica. Uma coisa importante é localizar o tempo em que Volta fez isso, só para colocar aqui uma escala de tempo, aqui o Gilbert, e aqui se ubica Alessandro Volta. Então, era um tempo super fervilhante, desde o ponto de vista de um monte de conceitos novos. E se nós vemos o conceito da pilha de Volta, é atual, é de hoje, e foi em 1797. E foi quando tinha várias leis que estavam relacionadas com eletroquímica, a lei de Coulomb, Ampère, Gauss, Faraday, Franklin. Então, realmente, era um período de que muitos pesquisadores correm atrás de coisas novas, e que isso aconteça exatamente agora. A gente sempre está correndo atrás de coisas novas. Só que, obviamente, como uma comunidade científica cresceu muito, sempre é mais difícil fazer uma coisa hiper-ultra-revolucionária. Mas a gente sempre está atrás, e é importante, o que eu quis colocar isso com o tempo, é que ninguém faz uma coisa do zero. Ninguém acorda com a ideia do nada. Tudo é muita leitura, você tem que ler, tem que acompanhar o que está sendo feito, e você sempre tem que questionar, questionar coisas se são como são. E se você tem uma hipótese diferente, você tem que mostrar que é diferente. Por isso, para mim, é um exemplo do Alessandro Volta, porque, mesmo que ele seguiu a teoria que havia do Galvani, ele mostrou que não era o animal, era, você precisava de um eletrólito no meio. Então, é importante, isso eu sempre trago, porque é para mostrar, isso, independente de estar na universidade ou não, você sempre tem que ler, tem que saber, para você entender onde está, no momento que você está, e você poder evoluir. Essa é uma frase muito importante, eu sempre falo isso quando alguém me pergunta, como que eu tenho alguma ideia para, sei lá, escrever um TCC, pensar num projeto de mestrado, a minha recomendação é sempre leia bastante, mas essa foi uma recomendação dada pela minha orientadora de iniciação científica, eu era um moleque ali, 19, 20 anos, acho que 19 anos quando eu comecei a fazer iniciação, e quando eu conversei com ela, eu perguntei, de onde que a senhora tira essas ideias dos projetos, das sínteses? Ela, olha, tem que ler, só faz, só se faz pesquisa lendo muito, tem que fazer pesquisa bibliográfica, e é isso, as ideias surgem conforme nós temos contato com outras ideias. É, exatamente, e isso sabe o quê? Podemos fazer um paralelo com o comentário que você colocou a respeito de como a ciência tem uma influência com a literatura, com o cinema, e por quê? Porque a pessoa leu o trabalho, porque a pessoa estudou o trabalho e ela, na imaginação dela, na área dela, criou um filme. Então, quando você lê, você consegue entender o avanço tecnológico desse momento, e aí você consegue pensar em uma coisa nova, porque sempre nós estamos na fronteira do conhecimento, e para você manter a fronteira do conhecimento, eu sempre falo para todo mundo, tem que ler, ler e voltar a ler. Bom, além desse pouco de história, eu também vou mostrar a importância da eletroquímica e isso desde um ponto de vista de prêmios. Então, a gente pode falar do prêmio Nobel. Então, aqui coloco vários, eu não vou ler todos, que são diretamente relacionados com a eletroquímica ou que, indiretamente, não foram uma coisa nem a eletroquímica, mas foi muito importante para a eletroquímica. Começando em 1903 com a Arrhenius e a teoria de associação eletrolítica, Oswald, a equação de NERS, que aí, com o potencial, quando a gente vê fisicoquímica, o que é o potencial do anodo, o potencial do catodo, o potencial da pilha. Por exemplo, Lagmir, que mesmo que não foi exatamente de eletroquímica, mas ele falou sobre superfície, química e superfície, que é extremamente importante para a eletroquímica. Você tem que entender o que é a química e a superfície para entender como é essa interface, onde vai ter a transferência de elétrons, como é essa a difusão dos íons ou a difusão da espécie eletroativa. Então, bom, temos vários, temos Debye, temos o criador dos métodos polarográficos, temos Rudolf Marcos, que fez a teoria da reação de transferência de elétrons, e tem, em 2000, teve um prêmio Nobel triplo de Heger, McDermott e Shirakawa sobre polímeros condutores eletrônicos, então, isso é muito importante, e agora, o ano passado, foi o prêmio Nobel para três pesquisadores, que foi Gudinauf, Grittingham e Yoshino, que foram responsáveis pela criação da tecnologia que é uma das recursos mais importantes do ponto de vista de armacenar energia, hoje, que são as baterias de íon-lítio. Sim. Eu, inclusive, gravei um vídeo sobre esse prêmio, aliás, todo ano, eu tento gravar um vídeo explicando o prêmio Nobel de Química, a sua importância, para quem foi dado o prêmio, e quem tiver curiosidade pode olhar aqui no canal sobre o prêmio de 2019. Aí, o Antônio vai colocar o link agora embaixo, então, se alguém está, pode entrar, mas não deixe de assistir. Bom, então, passando um pouco da história e dos prêmios, vamos voltar um pouco ao cotidiano, né? E nesse cotidiano, eu vou falar especificamente mais de duas coisas, o que está relacionado com as baterias, e depois, eu vou falar um pouco de corrosão, só que eu vou falar de corrosão de uma forma um pouco diferente, que foi, foi a sua orientadora do, de iniciação científica, a professora Maria, ela me convidou no ano passado para tentar fazer uma palestra diferente, e aí eu, eu tentei fazer uma coisa para quebrar paradigmas a respeito de você falar alguma coisa profissional de uma forma mais que seja legal, que todo mundo entenda, que faça um paralelo, então a gente vai ter uma surpresa para frente, fiquem mais um pouco que vai chegar. Então, a respeito de baterias, então, só para vocês entenderem, eu não vou falar a história tudo de novo, mas temos a primeira pilha em 1800, mas se eu falei da bateria de chumboácido, a bateria de chumboácido tem 160 anos, ela foi inventada em 1859, então, nós vemos a importância que teve, que há 160 anos estamos usando e até hoje todo carro usa uma bateria de chumboácido. Obviamente que para os carros elétricos é muito difícil usar essa bateria, porque elas têm uma relação peso-potência que não é muito alta, são muito pesadas para a energia que elas fornecem. Então, o que se utiliza são baterias de lítio, que a primeira bateria foi patenteada pela Sony em 1991 e foi a bateria de um lítio e em 1999 foram as baterias poliméricas. Antigamente, quando eu dava aula, eu sempre falava ó pessoal, peguem o celular, abram o celular e vamos brincar. Leiam o que está escrito atrás. Só que hoje não dá para brincar mais porque 99% dos celulares não abrem. São celados. São celados, então a gente não pode brincar mais. Mas se você tiver um celular velho em casa, vocês abrem e vocês vão ver, aí vocês vão descobrir se é de polímero, se é de íon e vão ver quanto que é a diferença potencial. Ah, 4.2 volts, 3.8, 4.7. E eu sempre brinco, eu não vou me estender muito aqui, que isso é um conceito que está numa bateria que você usa e um conceito que você vê em sala de aula, quando você vê série de potenciais. E essa série de potenciais você consiga ver não em todas as escolas, mas dentro do ensino médio. então quando você tem uma série de potenciais você pode criar sua bateria. Obviamente, você pode criar em um papel, depois a tecnologia para que isso funcione pode ser um pouco mais complexa. Mas só com uma série eletroquímica você pode brincar e chegar a esses 4.7 volts. Bom, mas como que funciona essa bateria e chumbo ácido? Então, essa bateria tem dois eletrodos, um eletrodo que é o anodo que é de chumbo em estado de oxidação 0 e o catodo que é óxido de chumbo que o chumbo está em estado de oxidação mais 4. Então, nós temos dois processos e sempre tem que lembrar que quando eu estou na eletroquímica e alguma coisa se oxida ou se reduz ela nunca é sozinha. Se ela se oxida alguém tem que se reduzir. Se ela se reduz alguém tem que se oxidar. Então, no catodo que nós temos o óxido de chumbo vai ter a redução e no anodo de oxidação. Lembrando, pessoal, que como é uma bateria reversível essas reações vão se inverter. Então, depende como eu vejo a reação. Eu estou vendo a reação no processo de que eu estou utilizando a bateria ou estou vendo o processo que eu estou recarregando a bateria. Esse esse conceito vai ficar um pouquinho mais claro no próximo slide que eu vou falar de bateria de ionítio e aí eu já vou falar o processo quando ele está sendo utilizado e quando ele está sendo carregado. Então, neste aqui o que eu simplifiquei é quando eu estou no catodo e eu tenho uma redução eu tenho óxido de chumbo. Esse chumbo está em estado de oxidação mais 4. Então, como ele vai se reduzir vai estar de um número de oxidação maior para um número de oxidação menor. Então, vai ir de mais 4 mais 2. Se ele vai de mais 4 para mais 2 ele vai perder dois elétrons. Então, esse elétron tem que ir para algum lugar. Então, sempre que alguma coisa se reduz outra coisa se oxida. Ou se uma coisa se oxida outra coisa se reduz. As duas reações acontecem por quê? Porque eu tenho transferência de elétron. Esse elétron não pode ir para o vácuo para o vacio. Então, se eu tenho a redução é porque eu tenho a oxidação. Então, a oxidação vai ser do chumbo. Chumbo é estado de oxidação zero. Se ele se oxida então, uma estado de oxidação mais baixo vai ir para um estado de oxidação mais alto. Então, ele vai ir para chumbo 2+. Quando ele vai para chumbo 2+, ele vai liberar esses dois elétrons. Esses dois elétrons são os que vão entrar no óxido de chumbo como está aqui. Esse chumbo vai liberar dois elétrons e isso vai percorrer esse circuito e vai entrar no óxido de chumbo. Quando esse elétron percorre esse circuito é aqui que eu estou gerando corrente elétrica. Então, quando eu dou a partida do carro eu estou fazendo com que essa reação aconteça. Esse chumbo vai passar para chumbo 2+, vai liberar dois elétrons e vai passar por aqui. Isso vai fazer que funcione o motor de partida do carro se fosse um carro a gasolina vai fazer que as comecem a ter faísca e quando você tem a faísca no carro você tem a compressão aí tem a explosão e aí o carro funciona. Então, como eu falei anteriormente essa bateria já tem 161 anos de vida. A bateria moderna e que foi o prêmio nobre de 2019 são as baterias de iolítio. Essas baterias começaram de lítio o catodo era o lítio e o anodo era carbono. Hoje tem outro além de carbono só que o lítio tinha um problema que realmente nesse momento a gente fala a bateria explode mas eram baterias muito velhas porque você tinha lítio você tinha a dissolução do lítio e a redeposição do lítio. Eu não coloquei uma figura aqui mas o que acontecia? Quando você redepositava o lítio formava dendritos dendritos são uma deposição que não é planar a superfície do eletrodo ele começa a depositar como se formasse cones só que isso começa a ficar cada vez maior e entrava em cortocircuito com o anodo e aí dava uma faísca. Como o solvente que você utiliza para dissolver o eletrólito das baterias de um lítio um solvente orgânico inflamável aí podia provocar a explosão da bateria. Aí a pergunta vai ser e agora não explode mais? Não podem explodir por quê? Porque nesses processos de carga e descarga os processos não são 100% eficientes. Se vocês percebem quando você coloca um celular para carregar e deixa muito tempo ou a hora com o carregador rápido eles aquecem. Isso é o processo de carregar a bateria. Então não toda a energia que está entrando vai ser para carregar essa bateria. E obviamente se vocês desmontarem a bateria de um lítio você vai ver que tem um circuito com a bateria porque esse circuito regula quanto estou carregando para não carregar demais para não aquecer porque se aquece também como tem solvente orgânico pode causar a explosão. Mas vamos lá. Então o processo de carga eu tenho uma corrente que vai do anodo para o catodo. Aí por convenção se eu tenho um fluxo de corrente de esquerda para a direita o fluxo do eletro é contrário é do catodo para o anodo. se eu tenho elétrons que vão educar todo para o anodo eu vou ter uma carga negativa aqui e tem o princípio de eletroneutralidade quem vai compensar essa carga é o lítio porque o lítio vai estar como um íon é um eletrólito vai estar lítio mais então o lítio vai vir aqui dentro para compensar essa carga se vocês agora estiverem assistindo o vídeo no celular vocês estão no processo de descarga então é um processo a menos que vocês estivessem com o celular na tomada também mas se está assim vocês estão descarregando o celular quando você descarrega o celular o processo é inverso então a corrente vai ir de direita para a esquerda do catodo para o anodo e o elétron vai ir do anodo para o catodo por isso às vezes é uma confusão quando você define anodo, catodo mas é fácil quando você coloca se fosse uma reação irreversível porque um e acabou mas quando temos reações reversíveis depende o anodo e o catodo como em que processo eu estou vendo então ou seja depende como eu vou colocar as equações e para onde vai o elétron depende se estou no processo de carga ou descarga os catodos são de óxido de metais de transição e também de polímeros condutores eletrônicos então o material mais comum é óxido de cobalto mas tem muitas pesquisas e continua se pesquisando óxido em manganês e obviamente que hoje tem muitas pesquisas já não de materiais de ion lítio porque o lítio é um material caro e ficou muito caro então fácil uma materiais de ion lítio é caro mas hoje em dia o que tem comercialmente é a melhor bateria que tem se nós lembramos o conceito que eu falei que era uma coisa mais formal lá no começo do vídeo era a transferência de carga elétrica na interface e o transporte de massa de repécies redox difusão complexão migração então a gente pode ver o que acontece quando tem uma carga e o que acontece quando tem uma descarga como eu falei no processo de carga a corrente vai do anodo para o catodo mas o elétron vai do catodo para o anodo então o que acontece eu tenho óxido de cobalto com cobalto de inetroxiação mais 4 que ele vai liberar um elétron para o anodo que o anodo vai ser o carbono eu coloquei só agora o catodo para não confundir porque lembrem que sempre temos se temos uma reação aqui de redução é porque aqui tem oxidação e se aqui tem oxidação aí vai ter a redução então quando é o processo de carga o que vai acontecer esse cobalto vai mudar o estado de oxidação só que nós temos uma ligação e se vocês viram o vídeo e recomendo depois o Antônio pode colocar também o link aqui do professor Jackson ele falou de cristalografia e isso é um sólido cristalino ou pode ser amorfo mas é um sólido e ele tem uma estrutura e tem uma ligação cobalto oxigênio e essa ligação é muito forte independente que eu coloco energia para carregar é uma energia que eu não consigo quebrar essa ligação cobalto oxigênio então eu faço a redução do estado de oxidação do cobalto e ele fica na rede cristalina só que agora ele estava mais quatro e ele fica mais três só que ele não pode ficar carregado porque senão daria choque né então o que acontece ele libera o elétron mas ao mesmo tempo ele tem que ganhar uma carga positiva então ele ganha o lítio por isso isso é uma bateria de íon lítio porque esse íon vai sair de um lugar para outro lugar no processo de descarga eu tenho o óxido de cobalto liteado e esse óxido de cobalto agora está como mais três e vai passar para mais quatro quando ele passa para mais quatro agora ele vai liberar um elétron e vai liberar esse lítio então esse lítio vai ir para o anodo e no outro caso o lítio vai ir para o catodo então eu tenho mudança de oxidação no anodo e no catodo e sempre tem a transferência do lítio de um lugar para o outro por isso se chama baterias de íon lítio e isso se aplica bom em mil casos em laptops celulares veículos elétricos armacenar energia solar armacenar energia eólica porque uma coisa que nós temos que ter em conta é você gerar energia por meio renováveis tanto como eólica quanto solar é muito importante mas tanto eólica como solar tem momentos que você não tem vento e tem momentos que é muito mais fácil de ver que não tem sol então você precisa da luz quando não tem sol então se você vai ter energia solar na sua casa você precisa ter uma bateria porque você armacena durante o dia e à noite quando você precisa ligar a lâmpada ela está armacenada em uma bateria e aí você pode ligar a lâmpada pode virar a televisão pode ligar o wi-fi e youtube para assistir a gente exatamente então pessoal agora vamos passar para uma coisa nova nova não diferente corrosão que eu fiz um paralelo entre o filme dos vengadores e coloquei corrosão guerra infinita e depois vamos entender por que guerra infinita bom eu não fiz minha apresentação mas no começo o Antônio fez uma apresentação mas eu sou parte eu coordeno o grupo de eletroquímica eletronalítica mas sou parte de uma coisa maior que nós chamamos de la MUF que é o laboratório de materiais da Universidade Federal Fluminense no qual tem mais dois grupos de pesquisa o grupo de materiais magnéticos que é coordenado pelo professor Cambraia este aqui é o professor Cambraia e o grupo de eletroquímica e materiais nanostruturados que é o professor Júlio nós trabalhamos em diferentes áreas eu sou mais especialista hoje trabalho mais em corrosão trabalhei muito em bateria supercapacitórios e sensores o professor Júlio em eletrocatálisis e o professor Cambraia em magnetismo então falando de corrosão a guerra infinita então aqui estamos sou eu o professor Cambraia Júlio e essa é minha equipe de superheróis eu coloquei equipe de superheróis que vários estão comigo todos eles estão comigo até agora Raquel Gabriela e Nassir eles já terminaram terminaram o mestrado terminaram o que estavam fazendo então isso é normal na universidade porque todo um ciclo igual que Antônio ele foi lá aluno de graduação mestrado doutorado e hoje é professor então sem ele eu não poderia fazer nada então vocês lembram do Tano ele que queria fazer ele queria destruir a metade do universo porque ele queria ter um equilíbrio e para isso ele precisava a joia do infinito igual que a mão que vocês estão vendo lá quando o Antônio apresenta que ele colocou lá a mão de Tano com as joias do infinito espero que ele não faça assim e acabe com o vídeo bom corroção afeta diversos setores econômicos mundialmente é muito importante só para vocês para terem uma ideia eu fiz uma comparação quanto que custa o filme procurem por aí ah o custo do filme do Vengadores 220 milhões de dólares nossa é muito dinheiro né o custo por problema de corrosão tem um estudo da International Think Association com apoio da USP que fez especificamente no Brasil o Brasil gasta 4% do PIB em 2017 o PIB foi 7.184 trilhões de reais a corrosão dá um prejuízo de 287 milhões por ano bom eu não vou falar um pouco mas vocês podem perguntar quais que são os problemas de corrosão e depois a gente bate um papo lá e aí vocês podem perguntar poxa mas você está comparando 220 milhões de dólares com 287 milhões de reais e hoje com o dólar 5.5 não é nada só que isso é perda mas vocês sabem quanto ganhou os Vingadores ultimátum arrecada 1,2 bilhões e tem maior faturamento de história de uma estreia só na estreia então o filme gasta muito dinheiro mas recupera muito mais a corrosão perde mas não recupera uma spoiler que eu vou falar se por acaso não perguntem uma coisa importante mesmo é que acidentes devido a corrosão podem ser fatais você pode ter perda de vida humana e isso não tem dinheiro que a recupera então é muito importante estudar o processo de corrosão para que? para mitigar para evitar o processo de corrosão ou para você entender que em um determinado tempo você tem um equipamento X que ele não pode funcionar mais porque vai ter problemas futuros mas por que essa guerra infinita? de onde que vem o ferro o aço que a gente usa? o aço que a gente usa vem do minério do minério que a gente vê obviamente que não é em todo lugar que tem porque nós temos regiões que se concentram mais um tipo de minério que eu quero extrair por exemplo o ferro mas se nós vemos e vemos esta diferença de altura aqui isso a gente pode tratar como energia todos e qualquer coisa neste universo tende a menor energia a gente quando cansa o que faz? senta relaxa o que nós temos que fazer? quero relaxar por que? porque está na menor energia isso acontece com a gente acontece com qualquer material o material que está na menor energia é o menor esforço só que o ferro está na menor energia o minério desculpa está na menor energia para ele esse aço eu tenho que colocar muita energia eu tenho que fazer um trabalho siderúrgico colocar em alto forno muito quente muita energia aí eu vou transformar em chapa bobina e aí vou ter o ferro porque o ferro com outros elementos de liga vai formar o aço só que esse aço me interpere ou com vários fenômenos como pH temperatura umidade ele se corroe essa ferro e o minério então ele volta a menor energia então a corrosão é uma guerra infinita e a corrosão é um equilíbrio entre a energia que eu tenho no minério e a energia que tem no aço e o equilíbrio do Thanos quando o Thanos se explica porque ele quer ter um equilíbrio e ele quer decimar a metade do universo então a gente quer lutar contra a corrosão por quê? porque tudo que é de metal ajuda ajuda na construção civil se vocês só olharem para todo lugar onde estão agora sei lá se estão na cozinha vão ver a geladeira se você vem a próprio celular a própria TV se você está assistindo tem um monte de componentes metálicos que se corroem então a gente é uma guerra infinita para que eles não se corroem e fiquem mais tempo mas por exemplo a gente que mora aqui em Niterói que mora perto e quem mais que mora perto do mar tem a marécia a marécia corrói tudo corrói até o circuito dos eletrodomésticos então ele tem que trocar com mais periodicidade então e as joias do infinito? o que são as joias do infinito na corrosão? eles são os fatores que aceleram a corrosão então põe-se gases tempo temperatura pH sais pressão todos são fatores que aceleram a corrosão e se você junta todos como o que faz ser otanos aí você acaba com o material já um é um problema dois são um problema maior exatamente igual que o filme à medida que ele aumentava a joia ele tinha mais poder à medida que você junta mais fatores que aceleram a corrosão vai se corroer mais rápido então nós trabalhamos com dois tipos de aço com um aço carbono que é um aço mais barato e menos resistente à corrosão que seria uma máquina de combate e nós temos o super aço de o capital américa que isso seria um aço inoxidável aí você vai ver bom vamos para a cozinha que está fazendo miojo agora bom usa uma panela aí ou ele pode usar uma panela de alumínio ou normalmente pode usar uma panela de aço inoxidável só que esse aço inoxidável é inoxidável para sempre não ele não é inoxidável para sempre então em aço inoxidável eu tenho meus dois super heróis que é o Marcelo e o Anderson que eles estudam e nós vemos primeiro nós entendemos como são as classificações desses aço inoxidáveis então nós vemos que nós temos o escudo tradicional do capital américa e depois que ele quebra nós temos outro escudo do capital américa isso são diferentes aço inoxidáveis desde o ponto de vista da estrutura pode ser alternítico martesítico perrítico duplex mas uma coisa que eu queria passar para vocês é por que ele é inoxidável em algumas circunstâncias porque ele tem cromo tem que ter um mínimo de 10 a 11% de cromo na liga e esse cromo que faz com o oxigênio do meio ambiente ele forma uma camada de óxido de cromo essa camada de óxido de cromo tem o poder de se regenerar se você tem um dano físico por exemplo riscou riscou se regenera só que o que acontece para isso funcionar esse cromo tem que estar distribuído igualmente em toda a superfície se ele não está distribuído igualmente você vai criar o que se chama regiões pobres em cromo e se são pobres em cromo são suscetíveis a corrosão então aí que entra o Thanos e ele precisa duas joias só é temperatura e tempo como eu falei para vocês desde a fabricação eu preciso muito calor temperatura e preciso tempo estar no fórmulo só que não só no processo de fabricação é o processo de fabricação quando soldam o aço ou quando se usa o aço alguns tipos de aço se usam a muito alta temperatura por exemplo em plataforma de petróleo eu tenho o que se chama gerador de gás inerte esses geradores de gás inerte são uma coisa monstruosa que eles geram gases para diluir alguns gases que são altamente perigosos e chegam a uma temperatura de trabalho de 500 graus bom então dependendo como essa temperatura e tempo eu tenho uma difusão dos elementos em estado sólido e posso ter uma migração desse cromo para lugares diferentes e aí quando o Thanos usa a joia do tempo e a temperatura dá uma porrada no Capitão América e acaba com o aço inoxidável então o que acontece se você faz um tratamento térmico errado vocês já ouviram falar de têmpera como fazer uma têmpera no aço ou porque nas facas você tem que temperar para ficar mais duro esse processo de têmpera você aquece muito alto eu estou falando só um exemplo de têmpera mas pode ser qualquer tipo de aquecimento ou trabalho em uma temperatura definida essa figura que está aqui é o que se chama uma microestrutura de um aço inoxidável super duplex porque tem metade ferrítico metade eustelítico quando ele está bonitinho como esta foto aqui que não tem tantos pontos pretos é porque está bem distribuído se você tem tratamento térmico em diferentes temperaturas você começa a ver que fica algumas regiões mais pretas e isso se chama um processo de sensitização aí precipitam fases que são muito muito ricas em cromo se elas são muito ricas em cromo significa que ele rouba o cromo ao redor se ele rouba o cromo ao redor essa parte fica pobre em cromo e se o aço inoxidável é inoxidável porque tem cromo em uma porcentagem grande quando você rouba esse cromo isso é suscetível a corrução e você pode corroer então aí que vem nós fazemos no laboratório e tentamos prever ó fizemos uma solda vamos prever se esse aço vai estar bom para usar ou não e quem nós usamos o tor quem nós usamos é eletroquímica então nós fazemos passar corrente e raio por todo lugar e mais ou menos o que eu falei antes nós temos três eletrodos um eletrodo de trabalho um referência e um contra só que agora nós dominamos o processo como o tor domina o martelo dele e nós dominamos esse processo para quê? para ter informação se nós temos informação nós podemos saber ó cuidado esse aço foi mal fabricado cuidado ele teve um tempo de serviço numa temperatura que não foi adequada ó cuidado o processo de soldagem foi mal realizado esse aço não vai aguentar muito o serviço então temos o poder do Homem-Aranha e para isso junto com o professor Juan e o Sérgio de engenharia da engenharia mecânica da UF desenvolvemos e patenteamos uma célula eletroquímica que o que acontece normalmente esse ensaio eletroquímico tinha que ser feito no laboratório aí você fazia uma tubulação aí você tinha que cortar um pedaço e aí cortou aí já não se viu mais o tubo então a gente podia ir agora em campo e levar nossa célula e medir e a gente vê se tem sensitização que é o que aconteceu quando o Tano usou temperatura e tempo e ele fragilizou o escudo do Capitão América se o Capitão América tivesse falado com a gente a gente fazia o texto e ia falar olha não usa esse escudo tá ruim então essa é uma coisa que a gente faz com eletroquímica uma outra coisa é o aço carbono o aço carbono ele tem boas propriedades mecânicas é muito muito utilizado mas é como é é um aço muito mais barato e então é suscetível a corrosão ele se quebra bem mais fácil que o escudo do Capitão América então ele causa muitos processos de corrosão e aí tem alguns exemplos na indústria de exploração de petróleo que é muito mais minha área de ver processos corrosivos na indústria de petróleo e gás inibidores de corrosão então a gente o que faz? para prever a corrosão aí temos o sal doce Pantera Negra nós temos dois enfoques então nós queremos inibir essa corrosão queremos uma guerra infinita contra essa corrosão então nós temos uma parte que se pode utilizar que são inibidores a partir de produtos naturais a gente faz cestratos e com esses cestratos a gente pode ver se eles absorvem sobre a superfície e inibem a corrosão nós temos o o que são artificiais nós temos o homem de ferro que são sintéticos então a gente utiliza a química orgânica a gente tem muitas parcerias falamos com nossos parceiros e isso se faz uma molécula programada e nós temos o aliado que foi o aliado da pós-relação do professor Antônio que é o doutor estranho por quê? porque eu posso fazer cálculos ele prevê o futuro então eu uso a química computacional para prever o futuro ó se eu faço chip molécula ele vai ser boa como inibidor de corrosão então eu com a química quântica e os cálculos teóricos eu já posso prever se isso é um potencial inibidor da corrosão depois eu uso eletroquímica e eu testo e vejo olha ele evita que o ferro que está cero passe para ferro dois mais evita ótimo posso usar então a gente fez vários trabalhos então fizemos algumas patentes tivemos alguns prêmios a respeito de inibidores foi um com a professora Valéria fizemos com a professora Alessandra então com a professora Alessandra fizemos algum restrato patentes sobre restratos usamos fármacos vencidos porque foi um problema muito grande a poluição desses fármacos então a gente via o reaproveitamento e como estamos numa época que vitamina está de moda todo mundo tem que tomar vitamina a gente usou uma vitamina vencida e a partir disso conseguimos fazer uma patente nós trabalhamos com vários professores eu peço desculpa se algum dos professores está vendo e não coloquei aqui mas com o professor Vinícius a professora Maria Vaz a professora Cecília e um grande parceiro o grande parceiro o professor Leonardo Alvarez da Universidade da Costa Rica ele está sempre discutindo dados fazendo moléculas discutindo como fazer ele confia 100% na gente e com isso nós fazemos testes nós primeiro fazemos cálculos com esses cálculos nós modelamos com essa modelagem nós usamos o poder de torre e fazemos os cálculos os testes eletroquímicos para evitar que esse ferro zero passe como ferro 2 mais então se eu não tenho inibidor de corrosão aí vem o tânus e pode ser tempo temperatura pressão pH gases por exemplo gases em indústria de petróleo e gás o dióxido de carbono o H2C são muito corrosivos o metal que vai fazer está nos bem pronto acabou o seu metal ele corroeu mas se eu coloco um inibidor de corrosão eu evito eu coloco uma molécula sobre a superfície e eu evito que venha o tânus e ele pode ficar o dia todo fazendo isso e o metal não vai se corroer por último o que eu vou falar é uma coisa também relacionada que é um trabalho que começou a Fernanda e ela desenvolveu algumas coisas e agora com esta pandemia a gente teve que parar um pouco mas bom nós estamos parando a corrosão bonito inibidor de corrosão mas esse inibidor de corrosão vai sair em algum lugar e se ele contamina o meio ambiente quanto vai ser a concentração então a gente se preocupa desde como produzir por química verde para não poluir ou como usar um extrato natural até mesmo porque qualquer coisa em concentração em alta concentração é ruim todo mundo tem que beber dois litros de água por dia tenta tomar cinquenta litros de água por dia você morre tomando água então qualquer coisa em excesso é ruim então quando a gente usa muito inibidor de corrosão pode ser ruim para o meio ambiente e não para o aço o aço vai estar ótimo então eles desenvolvem partículas de ouro para usar o efeito CERS eu não vou entrar em detalhes até porque eu não sou especialista na área mas é uma intensificação de um sinal ramal espectroscópico que nós poderíamos identificar inibidor de corrosão quando por exemplo injeto no poço o inibidor de corrosão depois eu estou extraindo petróleo separo o petróleo da água e aí vejo quanto eu tenho aí se posso descartar essa água ou não então o que acontece é ele tem nanopartículas que quando você insere um laser você intensifica esse sinal e aí você consegue determinar a concentração então pessoal isso é por hoje o que eu queria apresentar para vocês a ideia é sempre ter novos conceitos desenvolvimento de materiais e métodos caracterizações e aplicações que vai levar a novos conceitos e você desdobra em conhecimento inovação tecnologia capacitação novos profissionais e eu vou colocar uma coisa que acho que o Florencio me trapaceou antes mas era um ele não podia ver o spoiler e eu vou colocar para vocês pensarem olha eu roubei isso mas como eu roubei do Florencio não vai ter problema de copyright e esse é um vídeo normal de onde que ele grava os vídeos para vocês então eu queria que vocês escutam e coloquem onde que tem eletroquímica aí eu sei que é um pouco mais difícil porque é uma imagem que é estática mas você pode pensar um pouco além dessa imagem o que ele está usando para poder gravar o vídeo de onde que vem e vejam tudo em volta não que não haja milhões de coisas mas a gente pode fazer uma brincadeira e tentar ver onde que poderia estar a eletroquímica nessa imagem então desde o ponto de vista da apresentação eu queria passar isso para vocês para você Florencio espero que que tenha gostado bom professor muito muito obrigado mesmo só vou deixar a imagem só mais um pouquinho para o pessoal colocar no chat aí do lado e gostaria muito de agradecer a apresentação ela foi bem ampla desde a de aspectos históricos básicos fundamentais até aplicações eu amei mesmo a analogia com com a guerra infinita dá até para fazer um recorte colocar no quadro que eu tenho aqui no canal o Nerd Química onde eu faço essas correlações eu gostei gostei muito mesmo professor apenas devido ao tempo já estamos conversando aproximadamente uma hora e não vi o tempo passar foi muito muito agradável mas eu gostaria de fazer duas perguntas ao senhor eu vou tirar a imagem aqui eu acho que o pessoal já viu já deu para colocar aí no chat se não ele volta e para e anota é verdade então assim já tem a imagem aí que é muito parecida inclusive com essa minha aqui não tem muita muita diferença eu gostaria de fazer duas perguntas ao senhor a primeira eu falei no início do do vídeo a sua formação na Argentina você fez sua graduação lá na Argentina e conversamos um pouco em off você não fez mestrado também não tem como falar brevemente quais são as diferenças entre uma graduação em Química na Argentina e a graduação em Química aqui no Brasil que você conhece atuando como como professor sim claro bom espero não me estender muito porque é um tema que eu gosto muito de falar o primeiro que eu quero colocar que cada uma tem suas ventas suas vantagens desculpa eu não vou falar que uma é melhor que a outra eu vou achar alguns pontos de vista que são melhores lá só porque eu gostaria de trazer aqui eu sei que é muito diferente por exemplo um ponto de vista negativo de lá mas é porque na Argentina não tem mestrado não existe não é normal fazer mestrado você faz o mestrado sempre profissional mas não acadêmico acadêmico você não tem nem chances então na minha época minha graduação era cinco anos e meio então as disciplinas que vocês veem normalmente no mestrado são as disciplinas que eu via no final da minha graduação mas o ensino é diferente ou no mínimo era porque já estou mesmo que foi também uma aula de espanhol estou há muito tempo aqui no Brasil na minha época o curso que eu fiz de química era um curso mais integrado em que sentido? não tinha disciplinas teóricas separadas de experimental era só uma disciplina então você reduz a quantidade de provas que você tem você não tem tantas provas por exemplo profissional físico-química você tem prova experimental prova teórica prova experimental prova teórica então se você e além que você consiga um raciocínio melhor você vê a teoria você vai no laboratório para reforçar a teoria então a quantidade de disciplinas em si que eu tive durante a graduação foi bem menor em número não em conteúdo programático outras coisas que tinha na Argentina que você tinha disciplinas anuais então isso é uma faca de dois gumes é muito bom se você não reprova mas é muito ruim se você reprova porque se você reprova o aluno o aluno perde um ano inteiro então por isso eu falo assim tem uma vantagem mas não tem outra vantagem a vantagem que tem uma disciplina anual que você tem uma continuidade muito grande da disciplina e você tem uma carga de provas menor mas por outro lado na Argentina todas as disciplinas todas nós são todas era 90% da disciplina você tinha prova final o que era prova final? vou tentar fazer rápido você normal é que aqui você ia num semestre tinha que tirar mais de seis em cada prova ou em média seis você tirou a média seis você ganhava o direito de fazer a prova final a prova final você tinha dois anos e você tinha três vezes por ano aí você ia com o programa analítico da disciplina entrava numa sala e tinha três professores tinha igual que um bingo uma bolinha e o programa analítico estava numerado ele te dava um x um apagador e sorteava cinco fale do capítulo cinco tudo o que você sabe e você tinha que ir lá e escrever na louça e era oral então você tinha que se programar muito bem e você tinha que não saber escrever só você tinha que ter domínio de louça você tinha que saber o que você ia falar e depois depois disso ele depois ia fazer uma pergunta sobre qualquer tema e esses três professores não necessariamente eram professores que te deram a disciplina que ministraram a disciplina eram professores da disciplina a disciplina uma fisico-química que eu tive quatro fisico-química eram da fisico-química mas eles podiam ter avaliar qualquer um então isso obrigava a estudar muito mais a gente ralava muito essa prova final que na verdade é uma prévia de um concurso de uma banca de prova didática ela era obrigatória então obrigatória não é você tirar seis na média nas disciplinas como é na UF por exemplo que passei ainda teria essa prova ao longo do curso você tinha dois anos se você tirava meia seis beleza ganhou direito fazia a prova se você ficava dois anos e não fazia a prova reprovava a disciplina você tinha que refazer a disciplina e perdia todas as outras equivalentes por isso eu falo entrar na universidade na Argentina é muito 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 fácil tem vários brasileiros que vão lá nós que somos quem é argentino você vai com o diploma de ensino médio e escolhe eu quero fazer isso acabou entrou na universidade só que terminar a universidade é muito diferente lá o primeiro semestre é muito 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 difícil e depois tem isso você não fez voltou dois anos e se você você pode tentar durante esses anos que são três vezes por ano você pode errar em todo mas se passa o tempo volta tudo atrás você perde mais de dois anos em sua vida e aí obviamente você desiste a pessoa que faz isso desiste mas por outro lado causa uma responsabilidade causa não tem um efeito de responsabilidade muito maior porque é uma pressão muito grande é porque o que eu vejo aqui a pressão daqui é passar no vestibular as pessoas ficam doentes para passar no vestibular e depois na universidade vão levando tem pessoas que não que sempre estão muito preocupadas e tem uma que vai levando o fato de você fazer isso na Argentina você não pode como ir levando ou você vai ou fica fora por isso é a diferença de falar olha entrar na universidade na Argentina qualquer mundo entra mas sair não sai aqui entrar é muito difícil depois sair só falta um pouco esforço é eu fico imaginando aplicando isso aqui porque realmente a relação entrada e saída no curso de química por exemplo a saída é bem complicada não se formam muitos alunos ali no prazo aplicando uma proposta dessas então ficaria bem bem mais difícil mas aí tem outro detalhe Antônio só rapidinho que não vamos entrar muito profundo porque aí é uma coisa muito polêmica também é por que você por que as pessoas escolhem química é uma pergunta filosófica e é uma pergunta complexa na Argentina quando você pergunta por que você escolhe não escolhe por um vestibular não escolhe relação vaga escolhe porque você quer e aqui lamentavelmente e isso isso causa pena eu não não quero culpar nenhuma nenhuma pessoa que tentou ninguém que entrou em determinado curso de graduação a ver se não é a primeira opção a ver se é a terceira opção e ele entrou aí porque ele entrou e não é a paixão eu sou para colocar alguma coisa pessoal eu me inscrevi em engenharia química só que eu odeio desenhar eu sou muito ruim aí quando eu fui a fazer engenharia química e analisei bem o programa analítico tinha vários várias disciplinas de desenho técnico eu tinha desenho técnico um, dois e três eu falei ah meu Deus e na verdade que eu não queria fazer desenho eu queria entender o porquê das coisas então eu falei olha eu fui à secretaria e falei olha eu me inscrevi em engenharia química mas se eu acho que o que eu quero mesmo é química tudo bem então eu peguei a matrícula de engenharia química assinei um documento e fui lá a química e assinei outro e comecei então é muito fácil então se você sabe o que você quer é mais fácil por isso porque você se compromete com o que você quer então por isso falar o porquê as pessoas desistem aqui é bem complexo é verdade enfim daria para estender bastante conversa com esse tema mas claro a vaga na universidade pública aqui no Brasil ela é muito valiosa se você conseguir uma vaga não importa o curso você tem que agarrar esses aspectos verdade e a segunda pergunta professor é o senhor coordena um laboratório tem sua linha de pesquisa tem seu grupo de pesquisa vamos supor que algum aluno da UF por exemplo esteja vendo esse vídeo um aluno de um calouro vamos dizer assim início de carreira olhou o tema eletroquímica viu que por mais que ele tivesse medo desse tema inicialmente é um negócio bem legal tem inúmeras aplicações também é um nerd gosta lá do Thanos Guerra Infinita achou legal as referências e pensou puxa e se eu quiser fazer uma iniciação científica com o professor Eduardo obviamente não é tão fácil assim tem todo um critério de seleção disponibilidade de bolsa etc mas quais são os aspectos que o senhor considera importante para um jovem aluno começar a fazer iniciação científica seja contigo ou seja com outro professor na área de eletroquímica bom na verdade é para qualquer área o primeiro que ele tem que ter é curiosidade ele tem que ser curioso ele tem que querer saber o porquê tipo assim voltar quando a gente tem cinco anos porquê 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 ele tem que se perguntar o porquê o tempo todo o porquê e para quê porquê para quê porquê para quê e tem que sempre questionar então isso é o primeiro tem que ter a curiosidade ele tem que fazer isso porque ele gosta então eu tenho vários alunos que obviamente como você falou as bolsas e agora está pior que esse outro tema eu estaria horas discutindo isso não vamos entrar em detalhes mas ele tem que ter a curiosidade ele tem que ter a curiosidade em primeiro lugar e em segundo é trabalho em grupo porque a gente não faz nada sozinho e estou falando em grupo não só com meu grupo que obviamente eu tenho reuniões toda semana eu dou bronca eu dou abraço agora não sei para abraçar mais mas a distância eu falo bem falo mal mas eu sempre quero o melhor para eles eu sempre falo olha se você está comigo é porque você quer aprender alguma coisa você quer levar alguma coisa daqui então eles tem que ser curiosos eles tem que trabalhar em grupo porque cada um tem um pouco de conhecimento e eu sempre falo para meus alunos mas quando estão terminando o doutorado eles falam você sabe mais da sua tese que eu vocês leram muito mais coisas porque eu oriento em várias áreas então eu o que falamos é que temos que ler e ler e ler então tem que gostar de ler e tem que ser responsável que independente de ganhar bolsa ou não é a responsabilidade eu assumir um trabalho e isso na verdade tem que tomar é um trabalho independente que eu não consiga uma bolsa num momento e a gente tenta bolsa no outro é um trabalho é um trabalho que tem que ter respeito e responsabilidade então seria mais ou menos essas coisas que eu penso sempre de um aluno de iniciação científica eu sempre falo olha entre em contato comigo e tenha ideias malucas porque com ideias malucas que a gente pensa se são viáveis ou não e aí que a gente vai revolucionar alguma coisa a gente não quer fazer arroz com feijão a gente quer fazer alguma coisa revolucionária mesmo que estávamos muito tempo e não chegamos a ideia revolucionária mas a gente às vezes se surpreende com as descobertas que a gente faz não fantástico realmente eu fiz a mesma pergunta para o Jackson e alguns pontos foram bem bem parecidos são realmente pontos muito importantes professor somente por conta do tempo e apenas por conta do tempo precisamos encerrar porque se não fosse por isso daria para ficarmos aqui um bom tempo conversando foi fantástica a entrevista bate-papo aula enfim tudo junto aqui pessoal deixem seus comentários aqui no chat ou então nos comentários embaixo caso vejam depois o professor Eduardo pode depois dar uma olhada responder muito obrigado pela presença de todos aqui e principalmente muito obrigado professor mais uma vez não eu que agradeço agradeço realmente pelo convite para mim é muito importante sempre esse tipo de convite porque bom e mais em um canal como o seu com a quantidade de inscritos que você tem o que você faz chegar o que nós fazemos a um mundo muito maior e quebra todos os muros da universidade e a gente tem que mostrar o que nós fazemos isso é muito importante e agradecer ao pessoal que está aí quem guerreiro entrou para o time assistindo até agora então podem perguntar podem perguntar no chat aí podem mandar perguntas depois para o Antônio o Antônio pode passar meu contato tiverem mais dúvidas querem bater o papo eu estou disposto a atendê-los então pessoal então escutar o professor Eduardo apoiem a Universidade da Química se inscrevam ajude esse canal a crescer não saiam daqui sem dar o seu like sem compartilhar tá certo pessoal professor muito obrigado e até uma próxima oportunidade tchau tchau